Salve, salve galerinha do canal do Dono de Vida, mais um vídeo aqui pra vocês, galera, esse vídeo foi gravado exatamente no primeiro dia do novo rodízio aqui em São Paulo, aquele rodízio que foi implementado, carros pares, só vão poder rodar dias pares e carros ímpares, a mesma coisa, esse rodízio não deu muito certo, galera, por quê? A ideia da prefeitura era aumentar o isolamento social, mas isso acabou piorando, as pessoas que iam trabalhar de carro tiveram que pegar transporte público, e aumentando o número de pessoas, né, no transporte público, isso acabou não dando muito certo, durou apenas uma semana. Agora eu vou mostrar pra vocês imagens da vida em Amelo, vocês podem ver aí que ela está extremamente vazia, foi o primeiro dia do rodízio, tá, realmente o pessoal deixou seus carros em casa e foram trabalhar de transporte público. A prefeitura tirou esse rodízio, graças a Deus, durou apenas uma semana, viu que não ia dar muito certo, porque as pessoas estavam se expondo, mas, né, nessa época de pandemia não é nada bom. E no final desse vídeo, galera, eu vou aí próxima Avenida Sapopema, eu vou deixar imagens pra vocês também, Avenida Sapopema, a maior avenida aqui de São Paulo, também praticamente vazia também, apesar, né, de um movimento constante, mas, o comum dela é praticamente vazia, tá bom, galera? Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês, galera, da Banggood.com, tem vários smartphones, deixei vários links aqui de vários smartphones, o pessoal tá pedindo smartphone barato, o pessoal que tá em casa, fazendo home office, tem smartphone a partir de 300 reais, tá, Lenovo, Asus, Xiaomi, Vou pedir também pra vocês se inscreverem nos canais parceiros, link aqui embaixo, tá, confiram todos os links aí, com todos os parceiros, não percam nenhuma novidade. Se você tá inscrito nos canais parceiros, você não vai perder nenhuma promoção. E também, galera, se você for homologar seu drone, homologue com Guilherme Maia, na verdade, todos nós precisamos homologar nossos drones, galera, Então, se você tem um drone, homologue seu drone, ande certinho na lei, tá bom? Seja um piloto consciente. Guilherme Maia homologações, melhor homologação no Brasil. Galera, vou indo nessa, obrigado por assistindo até aqui, se você não for inscrito, se inscreve, compartilha, deixa seu like, isso ajuda bastante a manter o canal, galera. Vou indo nessa, até o próximo vídeo, forte abraço, fiquem com Deus! Seja um piloto consciente. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.